Música Durante todo o mês de agosto, a gestão municipal de Junco do Ceridó promoveu o Agosto Dourado, que é o mês de incentivo à alimentação saudável e aleitamento materno. Também foi abordada a Semana do Bebê, durante essa semana, onde foram feitas ações nos mais variados setores do município. Há exemplos do clique gestante, fotos com as gestantes, o bebê prefeito, onde a primeira criança que nasceu durante essa semana foi considerada como título de prefeito para que a gestão reafirme o seu compromisso com as crianças desde o primeiro momento de vida. Primeira infância, qualidade de vida de gestantes e puérperas, tudo isso foi abordado. Sendo também um incentivo, mais um objetivo do selo Unicef, porque o Junco é mais intersetorialidade, saúde, educação, assistência social e selo Unicef. Música Música